Fala galera, quem fala é o Paulo Pedreiro, galera é o seguinte, pode parecer uma coisa meio sem peça e cabeça, mas se fosse fácil, todo mundo ia fazer, mas o que seria isso, Paulo Pedreiro? Seria você chapiscar uma parede, por que chapiscar uma parede? Porque tem muitas pessoas que trabalham, que atuam na área, e eu já presenciei isso daí, e já tive o desprazer de trabalhar com pessoas assim, de bater a massa na parede, sem chapiscar, por que? Porque essa massa na parede, ela vai soltar, porque ela é lisa, certo? E se eu não chapiscar, ela vai soltar. O primeiro passo, a parede, você tem que umedecer ela, não saturando a mesma, por que? Se encharcar ela vai segurar sua piscina, vai bater e vai escorrer. Então é o seguinte, por que isso daí? Porque essa é uma durabilidade melhor do remoto, né? E o outro profissional tem que garantir seu serviço, correto? Porque não é só chegar lá, jogar a massa na parede e ir embora. Então, quem é profissional sabe o que eu falo. Então eu vi que seria isso. Um traço de massa. Dois cantos de mediaria grossa, ou médio, né? Eu prefiro a grossa. Por que? É mais fácil de mexer. E se tornando em qualidade, é praticamente a mesma coisa. Não é areia fina, tá? É areia grossa. Dois carrinhos de areia grossa, cheio, né? Que vai dar quatro lados a cada um e um saco de cimento. Como? Deixa eu ver dois. Aí marcas tem uma utilidade no meu caso aí. Eu utilizo duas marcas que eu não vou dizer o nome, por que eu não ganho pra fazer propaganda, né? Mas, enfim. Então seria isso. Dois carrinhos de areia cheios e o saco de cimento. Misture bem essa massa, mecanicamente, ou seja, numa vitroleira ou manualmente, né? Que está a sua critério. E a massa fica nesse ponto. Entendeu? E também não se esqueçam de se proteger. Eu estou sem dúvida porque a minha acabou de rasgar, mas eu aconselho você a utilizar, tá? Não é mau exemplo não, mas enfim. Mas a gente aconselha a utilizar uma mão. E, quem vai fazer o serviço, o pedreiro que sou, tem que ter essa munheca mole. Não pense errado. Mole pra servir. É praticível. Certo? Com uma colher, você vai fazer isso aqui. Suavemente. A gente não precisa bater uma peça, tá? Lembrando bem. O local onde tem peças de cromada, janelas... Enfim, você proteja. Leve papel, alguma coisa, passe uma fila e proteja porque o cimento ele queima, né? E pra quem vai achar que os carros locais que tem venezianos de alumínio, não retire a proteção, tá? Muitos colegas aí, eles são equivocados, né? Removam a proteção pra ele poder acertar. Não pode. O cabecante se deixa bem especificado. Não remova a proteção, enquanto não instalar o acabamento. Então, porque o cimento bateu, ele vai queimar. Mas vai manchar. Então, você vai perder... Você vai tirar a estética do serviço. Então, não... Então, proteja. Isso aqui. Faça sempre fechado, né? Fechadinho. Dá um aspecto melhor. Procurar não... Não embolar a massa. Por quê? Ao invés de você chapizar, você está chapando a massa. Utilize um carrinho, né? Ou um caixote. Valeu, pessoal? E... Não se esquecendo, tá? Eu... Não dispenso os duals. Porque se voar o máximo no seu olho, você vai ser um... E... A nuvidirotex. Como eu falei, não se soltar nem que a mina foi. Mas você utiliza a nuvidirotex, certo? Então, tá aí. Um abraço e espero que vocês tenham aqui ter uma mensagem aí. Valeu? Minha página no Facebook. Paulo Pedreiro, Oliveira, São Paulo. Valeu? Dá uma olhada lá como... Centenas de fósseis. Valeu? Um abraço e... Opa! E o meu canal no Youtube. Apolo Cruz. Aliás, Apolo 50891. Valeu? Um abraço e... Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.